Boa noite para o senhor, tudo bem? Boa noite, irmão. Muito obrigado. É IPTU de Nossa Senhora do Socorro. O que é que está errado na cobrança do IPTU em socorro? Bem, Gilmar, o IPTU de Nossa Senhora do Socorro, eu quero deixar claro que eu não sou contra a cobrança do IPTU. O que acontece é o seguinte, antes de instaurar o IPTU, o município precisa cumprir o que a Constituição diz. O parágrafo primeiro do artigo 145 diz, ao instituir, será verificada a capacidade contributiva. O que é a capacidade contributiva? É se as pessoas podem pagar o imposto ou não. Perfeitamente. Nossa Senhora do Socorro tem 180 mil habitantes, mais 21 mil pessoas ocupadas formalmente, Estado ou iniciativa privada. Socorro tem 42% da população, Gilmar, vivendo com meio salário mínimo. Isso são dados e IBGE. IBGE cidades. Socorro tem 40 mil pessoas entre pobres e extremamente pobres. E a média salarial do socorro é 2,1 salários. Então, o município, antes de instituir essa cobrança, deveria ter feito um estudo mais social. Por quê? Porque não pode ter confisco. A Constituição é clara, no artigo, no inciso 4, do artigo 150. Não pode existir confisco. O município fez o que, Gilmar? Contratou uma empresa pagando milhões para fazer o cadastro. E foi feito o cadastro de qualquer forma. Só para você ter mudado, serão cadastrados 60 mil imóveis. Eram 4 mil. Serão cadastrados 60 mil. E o que foi feito? Cadastrou de qualquer jeito. Aí, fez o quê? Fez o lançamento. O lançamento é você escrever aquela dívida. Depois, a Prefeitura fez o quê? Mandou um papel chamado notificação. E aí, onde é que está o erro? A notificação não está na forma da lei, Gilmar. A lei fala que a notificação do lançamento de um crédito tributário tem que ser de forma pessoal, no contribuinte, com a comprovação que a Prefeitura entregou, ou então via postal. E como foi que a Prefeitura fez? A Prefeitura botou uma cartinha pelo correio. Nessa notificação, não tem o nome do contribuinte e dados estão divergentes. Chegou o ponto de cadastrar até um barraco, que foi matéria jornalística no Estado inteiro. Me diga, o que é que as pessoas, então, devem fazer se estiverem sendo cobradas de forma errada? As pessoas precisam ter, primeiro, a informação. Esse IPTU, ele é ilegal. Ilegal porque não preenche a forma da lei. As pessoas precisam fazer o quê? Primeiro, buscar a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro e pedir a isenção, porque nem a campanha de isenção, Gilmar, foi feita. A Prefeitura também mudou a lei de isenção de Nossa Senhora do Socorro. Fez um absurdo, porque a lei anterior dizia o único imóvel residencial. A lei nova agora é o único imóvel horizontal. Uma inconstitucionalidade, porque diferencia quem mora em casa de quem mora em apartamento. Parece que as pessoas não sabem que Socorro, eu sou morador de Socorro, cresceu nos últimos cinco anos com apartamento. Quem tem apartamento do Minha Casa Minha Vida, baixa renda, hoje não tem direito a isenção, Gilmar, porque mudou os requisitos da lei. Um outro requisito que mudou é que antes o valor venal do imóvel era 25 mil UFM, mais ou menos 100 mil reais. Foi não. A nova gestão mudou para 2.500 UFM, 32 mil reais. Eu pergunto a você, morador de Nossa Senhora do Socorro, qual é a casa do Marcos Freire, do Albano Franco, que vale 32 mil reais? Não existe, Gilmar. As pessoas hoje não terão acesso à isenção. É um problema não só social, mas um problema tributário. Por quê? Porque o próximo passo é quem não pagar, a Prefeitura vai o quê? Executar essa dívida. E já estão havendo execuções? Já estão havendo execuções do exercício passado. E é um detalhe, Gilmar. Nossa Senhora do Socorro foi a segunda cidade que mais arrecadou no Nordeste. Aumentou 47%. Agora tem um outro detalhe. Em 2018 também diminuiu o investimento em urbanismo. Porque em 2017 gastou 28 milhões e quando arrecadou mais, diminuiu. Então, para encerrar aqui, que eu tenho que ter a leisão aqui aí curto, o que essas pessoas devem fazer, então? Não paguem o IPTU porque ele é ilegal. Nós vamos buscar o Poder Judiciário. Nós pedimos a sensibilidade do prefeito Hinaldo. E aqui não é uma questão política, é técnica, é jurídica. Que ele avoque para ele e faça a autotutela administrativa. Ele sustenta essa cobrança, regularize na forma da lei. Mas qual é a proteção jurídica que tem a pessoa que simplesmente não? Não vou pagar e não pago. Não tem. A Prefeitura não consegue provar que entrou. Não está mentindo isso. O senhor disse então que as pessoas não paguem. Então, e aí? Não pague porque não tem a notificação na forma da lei, Gilmar. A Prefeitura tem que fazer a obrigação dela. Não tem obrigação. Não está na forma da lei. Se a pessoa foi notificada de forma pessoal, ela tem que pagar. Mas eu moro em socorro e sei que não foi feita a notificação de forma pessoal. As pessoas estão indo de boa fé na diretoria de tributos e quando chegam lá estão sendo corrigidos os dados e aí é feita a notificação. E aí é a segunda maldade. Não está cobrando apenas o exercício de 2019. Está cobrando os cinco últimos anos. Então, quem não pode pagar R$ 300, vai assumir uma dívida de R$ 2.500 e vai poder até perder a própria casa. Meu Deus do céu. Esse é o problema. Um abraço para o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Gilmar. Um abraço. Muito obrigado.